hoje nós vamos fazer um projeto eu e a sopa que a escola enviou para ele então nós vamos fazer uma sopa de feijão verde e pode acrescentar alguns ingredientes a gosto e condimentos então nós vamos mostrar pra vocês os ingredientes agora que nós vamos colocar nessa sopa o feijão verde nós vamos usar o congelado mesmo que é o que eu tenho né eu vou descongelar ele e a cenoura também eu só tenho congelada né então nós vamos usar tá pedindo pra colocar seis cenouras dá aproximadamente umas 500 gramas coloca aqui nessa varela nós vamos colocar direto na sopa também mesmo congelada ela vai congelar na sopa nessa receita nós vamos usar feijão verde a cenoura é não vou colocar arroz depois né eu vou colocar uma cebola colocar charutaria que é duas calabresa que nós fala no brasil calabresa bacon aqui se fala bacon nós vamos usar esses 150 gramas de bacon cubinho três batatas a gente vai usar a roxa aí vocês podem estar usando a amarela mesmo nós vamos usar a casca roxa que é o que eu tenho aqui em casa vou estar usando feijão encarnado aqui feijão vermelho né aí vocês podem estar usando feijão que vocês quiserem eu tô usando 500 gramas de feijão metade vou colocar na sopa e metade vou bater no liquidificador com um litro de água e tô usando azeite e tô usando 150 gramas de espaguete né aqui se fala massa pra colocar na sopa vou mostrar pra vocês agora como que a gente vai fazer e condimentos é a gosto vou usar essas ervas para carne e vou estar usando também pimenta branca que aí no brasil fala pimenta baiana né bem gostosa vamos lá agora a gente vai mostrar pra vocês eu vou ajudar o felipe vai ser meu ajudante de fazer hoje né que não usar faca só com os adultos aí com a supervisão do adulto e vou estar mostrando vocês como que eu faço coloquei um pouquinho de azeite na panela e vou colocar o alho e a cebola para dourar dore o alho a cebola e o bacon tudo junto frita tudo junto deixe dourar e fritar bem depois acrescente os legumes acrescente água espere ferver e depois acrescente a cenoura e feijão verde no meu caso eu vou colocar a cenoura por último porque ela já é cozida né e congelada coloque o feijão verde e a cenoura também cozer crescente o feijão no liquidificador e tem que ser cozido o feijão tem que estar cozido já comprei ele enlatado então agora vou bater ele com um litro de água triture tudo no liquidificador lembrando que o feijão tem que estar cozido e eu usei feijão vermelho encarnado mas vocês podem estar usando feijão que vocês tiverem carioquinha vai ficar bastante sopa essa que vai ficar puxada ficou bastante caldo lembrando que vocês podem estar usando também outro tipo de carne ou entremeada aí fica o gosto de vocês acrescente as ervas né aqui tem orégano com salsinha pimenta branca é a gosto de vocês colocar né pimenta tempero baiana mas aí fica pode colocar comendo salsinha orégano coentro aí é que vocês gostarem divide a massa de espaguete no meio e coloca né porque senão vai ficar muita sopa pode colocar agora vou colocar para cozinhar depois que os legumes já estão cozidos esperar ferver e acrescente sal deixe ferver por 10 minutos até cozer o macarrão e é só desligar já está pronta a sopa de feijão verde a sopa já está pronta agora a obra vai servir vai esperar esfriar para poder comer né já pensei que tem o sal tá bom a sopa? gostoso? tá aprovada? tá aprovada a sopa? agora vamos terminar de comer a sopa e fala com o pessoal tchau tchau até o próximo vídeo pessoal espero que vocês façam espero que vocês tenham gostado do vídeo falam deixa o like vamos encerrando por aqui o vídeo tchau 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 t